Notebook Asus Vivobook X5-13EA Esse notebook é um notebook intermediário, né? É um notebook para você levar para a faculdade, para o trabalho, é para quem procura um notebook fino. Se você precisa levar uma máquina para a faculdade, precisa levar para a escola, para o seu trabalho, para as viagens, esse notebook tem 1,7 kg, então é um notebook bem interessante para quem precisa viajar, para quem busca algo portátil. Ele vem com um processador i7, de 11ª geração, é um notebook bem moderno, né? Esse processador é o i7-11-650G7. O que significa esse G7 ali? Ele quer dizer que é um processador de baixo consumo de energia, tá? Então ele vai consumir menos energia do que, por exemplo, um i7-11-750H ou alguma coisa do tipo, ou 700. Olha que legal esse site aqui. Eu coloquei aqui um comparativo com o AMD Ryzen 7 4800, o Intel i7 10ª geração, né? O 10-750H e o processador 11-650G7, tá? Eu deixei aqui para vocês na descrição esse link aqui, que é um comparativo para ver qual que é a mais potente, né? É bem interessante para vocês verem a diferença entre eles, qual que é o melhor e qual que é o mais fraco deles. Esse 750, esse Ryzen 7 4800, ele vem no Acer Nitro, por exemplo, que eu mostrei essa semana para vocês, vou deixar aqui no card. É bem legal esse comparativo, tá, pessoal? Vou deixar aqui para vocês depois, caso vocês queiram ver com mais calma. E também deixei esse outro site aqui, que também tem comparativos com relação ao 4800, né? Ou com o Ryzen 4800H versus esse i7. E aqui, caso você queira comparar com outros softwares, é só você colocar aqui outros processadores, é só você colocar aqui a versão do processador, e dá para você comparar tranquilamente, por exemplo, esse 5 aqui e outros, esse 5 aqui, ó, que é o G1 também, que também é um processador de baixo consumo, entre outros aqui, tá? Dá para você pegar os processadores que eu comentei essa semana do Acer Nitro e fazer uma comparação, que é bem legal, tá? Vou deixar esses links para vocês na descrição, caso vocês queiram ver. Ele é um notebook, no caso aqui, ele fala que é 2.8 GHz, 12 MB de cache, né? Ele vem com Windows 10, só que você pode fazer o upgrade gratuitamente para o Windows 11. Uma coisa que é legal é que ele vem com 16 GB de RAM aqui, então é muita coisa. Vem 8 GB soldado e mais 8 GB off-board. Então quer dizer que você pode aumentar isso se você quiser. Se você quiser colocar um paint de 16 ali, é possível. Vai ficar interessante? Não sei. Não sei te dizer. Teria que testar para poder dizer se vai ficar interessante ou não. Nem sei se a placa dele aguenta 24 GB ali, mas fisicamente não é uma limitação, fisicamente. Tem notebooks que é soldado e acabou, né? Nesse caso não, você pode fazer o upgrade. E ele também tem 512 GB de SSD PCI Express G3 2ª geração. Ele é um notebook bem bonito, como vocês podem ver. Tem essa tecla verde-limão aqui, que é uma tecla meio suspeita, né? Com relação ao design, mas enfim. O touchpad dele, pelos relatos que eu vi, ele não é tão liso assim o touchpad, podia ser mais interessante. Ele vem com um... o sistema de som dele é muito bom. Você vista a comparação com os outros notebooks brasileiros aí que tem, né? Ele é bem bonito, né? Ele é um notebook bem sóbrio, assim, ó. Eu achei ele bonito. A bateria dele vai durar mais, porque ele usa esse processador aqui. É um processador de baixo consumo. Como você pode ver, é de 11ª geração. Então é bem potente, tá? No momento, é o que tem de mais moderno, assim, no caso. A 11ª geração, né? Ainda não chegou a 12ª no Brasil. É provavelmente que chegue no 2º semestre. Sempre assim no Brasil. Sai lá fora e depois chega aqui no 2º semestre. Então aqui ele fala que ele tem 40% a mais de desempenho com essa inteligência artificial. A bateria vai durar mais. E ele tem a Intel Iris Xe, né? Que é a nova placa gráfica da Intel. Que é uma placa gráfica com bordes, digamos assim. Então ele tem aqui proporção de 85%. Então ele tem bordas finas, né? Isso é interessante pra quem vai carregar a máquina pra todo lado. Bem interessante mesmo, ó. Tem duas portas Type-A do lado esquerdo. E as outras portas do lado direito. E eu não gosto muito, particularmente, de quando você tem aqui a porta do fone de ouvido do lado direito. Porque se você é destro, por exemplo, a maioria das pessoas são destras, né? Se você é destro, essa porta aqui do lado direito vai te atrapalhar se você for usar ela pra escutar uma música e tal. Porque o mouse vai ficar bem em cima ali, né? Então talvez te atrapalhe. Talvez não, né? Depende do teu uso. Aqui é uma porta Type-C que não tem vídeo. Aqui é uma porta Type-A. E aqui tem essa entrada de cartão microSD. Vou colocar a foto pra vocês do que é o cartão microSD. Eu prefiro quando é o cartão SD normal, que é o grande, né? Que é mais fácil, mais prático. E aqui tem essas portas, né? Aqui é a porta de entrada de eletricidade, né? A energia. Não sei porque eles eram invertidos, essa questão, né? A saída do alto-falante aqui do lado, né? Então aqui tá o notebook, né? Tá bonitão, ele é assim. Ele é bonito, né? É um notebook, uma tecla verde aqui, ele é bem bonito. É bem bonitão, né? Vamos ver as especificações dele. Esse vídeo vai ser bem rápido, pessoal. Que é só pra mostrar pra vocês essa máquina, que é uma máquina interessante. Eu quase não falo de ASUS aqui, né? Tipo, geralmente eu falo de Lenovo, Acer, né? Então é legal trazer uma máquina diferente pra vocês. É uma máquina com 16 GB, tá? Sempre vocês me perguntam sobre a questão de potência, se vai rodar os softwares. Com 16 GB é bem interessante, tá? Tem vários programas que eles precisam de 16 GB, né? Como AutoCard e outros programas, né? Só que da AutoCard, por exemplo, ele precisa de uma placa gráfica de 2 GB, pelo menos. Alguns Cards, né? Mas aqui com 16 GB você vai conseguir rodar muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Claro que depende do que você usar, ele vai esquentar bastante. Então é bom você usar uma basezinha, né? Igual essa aqui que eu vou deixar pra vocês, pra resfriar, tá? Tem vídeo no canal sobre isso, tá? É bem interessante. Ele tem 12 meses de garantia. A ASUS, ela tem uma política mais delicada com relação a upgrades, tá? Então é interessante você verificar a tua garantia, se você pode abrir ele pra alguma coisa, né? Mas no caso, como ele vem com 16 GB de RAM já e um HD de 512, eu acho difícil você precisar abrir ele, né? Só se for pra você colocar 24 GB de RAM mesmo. Só que eu acho que não é necessário. Mas vai de cada pessoa, né? Ou trocar mesmo o HD de 1 tera, por exemplo. Mas é interessante você falar com a ASUS primeiro. O teclado dele não é retro-luminado, tá? A placa é integrada, que é aquela da Intel Iris Xe, né? Não vem uma placa de vídeo externo, digamos assim. O adaptador de energia dele tem 65 watts, então ele é mais econômico, digamos assim, não é tão potente. A bateria de 3 células, 4.000 mAh. O Windows 10, como eu falei pra vocês, vocês podem atualizar ele pro Windows 11, de graça, tá? A tela dele fala que é NanoEdge aqui, mas pelo que eu pesquisei, a tela dele é TN mesmo, painel TN, como qualquer outro painel de notebook brasileiro. As dimensões dele é 35,9 cm de largura, 23,5 de profundidade e 1,99 cm de espessura dele, né? Aqui tem mais algumas fotos dele aqui, né? Então como vocês podem ver, é um notebook bem fino, tá? Bonito, né? Aqui ele fala que essa questão da inteligência artificial aumenta 40% do desempenho, você tem que testar. Olha, ele mostra as bordas, são bordas bem fininhas mesmo, isso realmente é interessante. Ele fala que a bateria dura até o dia inteiro, né? Mas não fala quantas horas, exatamente quantas que vai durar. Dependendo do teu uso, vai durar bastante, com certeza, mas não fala quantas horas aqui, né? Seria interessante se a ASUS colocasse essa informação aqui. Aqui ele fala que você vai ganhar 49% de incremento com relação ao Premiere Pro, por exemplo. Aqui também fala que se você for descompactar um arquivo de 6,9 GB, você vai ganhar 15% de performance. Em relação, ele compara com o Vibobook X513 de décima geração, tá? Ele compara os dois, então esse é o ganho que você está tendo aqui entre os dois notebooks, entre as duas versões, né? Aqui ele tem essa tecla FN mais F, que é pra você ativar o turbo boost dele, digamos assim, né? O boost dele, que vai aumentar a refrigeração e vai aumentar a velocidade do notebook também. Por exemplo, aqui ele fala da ventoinha e tal, que ela é 10% mais silenciosa, tem 30% de fluxo de ar, né? Tem três fases do motor dela, então, no máximo ali quando você liga o turbo boost dele, né? Ele fala que é 3D curves aqui, que é a relação à dinâmica das pás e tal, tem 87 pás. É bem interessante isso aqui, tá? Depois você lê, eu vou deixar o link aqui caso vocês queiram ler com calma. É um notebook bem bonito, pessoal, bem bonito mesmo, assim. Se vocês quiserem comprar ele pra rodar aí, o Office, o Word, ele vai rodar. Vai rodar vários joguinhos básicos, procuram sempre aí, por exemplo, Brawlhalla vai rolar. Vai rodar vários joguinhos assim mais básicos, tá? Tipo um CS mais básico, vai rodar, tá? O Office, muita coisa vai rodar nele, tá? Você pode ficar bem tranquilo. Caso você tenha alguma dúvida se roda ou não o programa nesse notebook, deixa aqui nos comentários que eu respondo você, tá? O som dele é o Harman Cardon, então, por isso que ele tem um som melhor do que os outros notebooks da mesma linha. Bem interessante. A tecla que ele fala aqui tem um deslocamento de 1,4. Pelo que eu pesquisei, o teclado dele é bem confortável, tá? É bem gostosinho o teclado dele, é bem confortável mesmo. Aqui as duas portas USB Type-A, né? A entrada de cartão é micro SD. A entrada de fone P3 aqui, que é tanto headphone quanto fone de ouvido, né? Microfone quanto fone de ouvido. USB tipo C. A Type-A. E mais uma HDMI. E a entrada de energia, né? Eu falei pra vocês, né? Ele é bem interessante esse notebook aqui, sabe? Ele tem várias ferramentas aqui que são bem úteis pro teu dia-a-dia, né? Então é uma máquina que vai rodar muita coisa do que vocês querem, hein? Realmente vai rodar bastante coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que ela roda, deixem nos comentários, tá, pessoal? Eu vi que ela tá em promoção aqui no site da Amazon. Tá bem mais barato do que o site da Asus aqui, tá? R$600 mais barato, tá? Caso vocês queiram, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar nos comentários que eu respondo todo mundo, tá, pessoal? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.